Olá, violinistas! Hoje vamos dar dicas de como melhorar o seu som no violino. Algo muito importante para ter um bom som é o ponto de contato. Ué, o que é isso? São pistas entre o espelho e o cavalete, que dão sonoridades diferentes dependendo do ponto que você tocar. Lembrando, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Quando nós tocamos violino, utilizamos muitas possibilidades de som. Podemos tocar lentamente, em fortíssimo, ou também em piano. Da mesma forma, tocar notas rápidas em diferentes dinâmicas. Agora é como usar isso a seu favor. Vamos lá, quando usamos os pontos certos, nosso som com certeza será bom. Tenho certeza que você já reclamou do seu som, por sair arranhado ou baixo, ou de outras formas de som ruim. Agora vou mostrar na prática alguns exemplos de pontos de contato para você treinar nos seus estudos diários. Para começar, o violino tem três pontos básicos, tá bom pessoal? São básicos, tem mais pontos, que você deve memorizar. Então nós temos aqui o primeiro ponto de contato, que é o perto do cavalete, que é esse aqui. O segundo ponto, que é no centro. E o terceiro ponto, que é um pouquinho antes do espelho. Agora vou dar alguns exemplos em cada ponto de contato. Perto do cavalete, vamos sempre tocar mais forte e lento. No caso, o som será mais brilhante. Olha como fica. Então é um som bastante brilhante e bastante focado também. No centro é onde eu consigo tocar mais notas fortes e também piano. Rápido, lento, é um ponto bem versátil para quem quer iniciar do zero no violino. Veja como funciona no centro então, que é entre o espelho e o cavalete. E o último, então, que é o perto do espelho. Nesse ponto, a tensão e a força não combinam. Aqui o som deve ser bem piano e suave. E também algumas notas rápidas funcionam, mas sem tensão. Vamos ver como fica? Agora vou mostrar os erros mais comuns quando você não entende desses pontos de contato. Exemplo, se eu tocar fortíssimo lá no ponto de contato 3, que é o perto do espelho, olha como fica o som. Nem sai um som excelente, fica horrível, né? E se eu tocar agora, o primeiro ponto de contato, piano, olha como fica. Também não funciona. Então você tem que usar os pontos corretos. Então, pessoal, você que está começando agora do zero, eu sempre indico começar lá no centro. Porque ali é onde suporta mais sons mais fortes, sons mais pianos. Depois, com o tempo, você vai descobrir que tem mais pontos de contato. Não apenas 3. Existem vários pontos que você pode utilizar. Mas para iniciar, esses 3 já estão de bom tamanho para você ter um bom som. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, dê sugestões, deixe dúvidas. E também pode compartilhar com os amigos que tenham dúvidas sobre som, que reclamam do seu som. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Eu tenho um pouco de gostar aí. Ah, tá bom. É só para tirar aquela olhada. Não, mas está até opaco. Entendeu? Né?